Bom, se vão, se vão, 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 ó quem tá aqui de novo, sou eu, eu quem, tio Caleb, hoje nós vamos falar sobre quem é ela, a temida, a falada, a conceituada e a talvez assustadora fatoração, então meu parceiro vem comigo, todo mundo em The House, cadou na sua casa, todo mundo bonitinho, pega a sua marmita, o seu biscoitinho, e vem comigo acompanhar, vamos lá, hoje tem muita coisa a falar, coisa legal, deixou de mim na minha cara, carinha pequena, hoje vou ficar do lado direito, pelo menos o meu lado direito, é isso aí, vamos, bem, olha só, a gente vai comentar hoje sobre fatoração, primeiro passo, cara, que é fatoração? Então, bom, fatoração nada mais é do que você transformar um polinômio em um produto, faz sentido? Então, cara, olha só, fatoração é transformar um polinômio em produto, Caleb, polinômio, o negócio é esse polinômio, cara, lembra? Um exemplo de polinômio, 2x mais 3 é um polinômio, polinômio eu tenho a parte literal e eu tenho a parte numérica, isso é um monômio, por exemplo, é 36ab, tá? Esse 36 é a nossa parte numérica, esse ab é a nossa parte literal, agora, quando eu coloco vários monômios um do lado do outro, vários em uma soma ou em uma subtração, eu tenho um polinômio, são vários monômios juntos, lembrando disso? Beleza, muito bom, então, fatorar é isso, cara, fatorar é a gente transformar um polinômio em produtos, beleza? Mas como que a gente vai transformar? Bem, a gente tem que lembrar da nossa última aula que foi sobre produtos notáveis, a fatoração é, entre aspas, tá? O inverso do produto notável, beleza? Eu vou ter o produto aberto e eu vou voltar ele, seria como se fosse a nossa fatoração, mais ou menos a volta, beleza? Vamos lá? Vamos ver? Hoje a gente vai aprender algumas técnicas de fatorar, pretendo falar o máximo de casos possíveis, os casos mais conhecidos e também os casos que não são tão conhecidos, pra gente poder também ver alguma vez na vida. Show de bola? Vamos lá, próximo slide. O primeiro é uma fatoração que eu gosto muito, é uma fatoração muito útil, é uma fatoração que salva a sua vida no seu concurso e que diferencia o homem dos meninos, tá ligado? Diferencia as girls das mulheres, faz sentido? Então qual é? É a fatoração por evidência. Cara, quando eu falo em evidência, o que que você lembra? Você, meu jovem aprendiz, aquele aluno devagar, aquele aluno lento, aquele aluno meio, mais ou menos, evidência, hum, Caleb, cita ozinho chororó, inaçã louco, não! Não! Evidência não é isso. Evidência, a fatoração por evidência é outra parada. Beleza? Olha só, eu tenho um exemplinho aqui. Repara o seguinte, eu tenho MX mais NX. Primeira coisa que eu vou observar nesse carinha aqui é, quem é o fator comum a esses dois monômios? Essas duas parcelinhas aqui. Quem é o meu fator comum? Cara, repara o seguinte, repara que eu tenho X de um lado e eu tenho X do outro. Então meu X é um fator comum nos meus dois caras. O meu X é o que mais aparece. Repara o seguinte, quando você, por exemplo, BBB, pá, você tá lá no BBB, e você é a pessoa que mais aparece. Você é tipo o babu, que briga com todo mundo, mas tá lá, gente fina, que ajuda, que cozinha, mas que lava a louça, que arruma a cama, que ensina. O cara, ele está em vários lugares, ele participa de várias coisas. Então ele está, ele é um fator comum em vários lugares. Ele é um fator comum na briga, que ele também discute, ele é um fator comum na cozinha, porque ele é que faz a comida, ele é um fator comum em vários lugares. Os fatores comuns, a gente coloca evidência, ele está evidenciado no nosso BBB. Por isso que ele é tão querido. Aqui, quem é a nossa evidência? Quem é o que tá aparecendo várias vezes? Cara, é o X. Isso de bola? Então como que a gente vai trabalhar? Olha pra cá. A gente coloca o X antes do parênteses e eu abro o meu parênteses. Beleza? Então eu tenho aqui X, eu tenho aqui X. E agora eu vou reescrever o meu nome tirando o X desses carinhas. Sobrou quem? Sobrou o M, mais, ó, esse mais ele vai diretamente pra cá. O M, mais o N, e eu botei evidência. Tudo bem? Faz sentido? Eu coloco evidência quem é fator comum nos meus monômios. Tudo bem? Importante. A volta da evidência, meio que a prova real, é a distributiva. Então olha só, se eu pegar o FX aqui e aplicar no chuveirinho, não é chuveirinho? Não é chuveirinho distributiva? Aí eu me... Eita! Mais uma vez. Brincadeira. E fazer meu chuveirinho vai dar quem? Vai dar X vezes M, XM. X vezes N, XN. Repara que é exatamente quem eu acabei de botar evidência. Então se eu fosse fazer a prova real, é aplicar a distributiva que eu volto para o meu monômio principal. Meu polinômio principal. Faz sentido? Tudo bem? Você está comigo? Alguns exemplinhos aqui pra gente trabalhar. Letra A. 2X mais 10. Caleb, eu não tenho fator comum aqui. E agora? Oh meu Deus! Quem poderá nos ajudar? Eu! Repara o seguinte. Repara que o 10, a gente pode escrever como 2 vezes 5. A gente consegue fatorar o 10. Faz sentido? Então, como que eu vou reescrever esse polinômio aqui? 2X mais 2 vezes 5. Tudo bem? Por que, caralho? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. Reza a lenda que é isso. Agora, repara o seguinte. Quem é fator comum agora? Eu tenho 2 de um lado, eu tenho 2 do outro. Eu posso colocar o 2 em? É evidência. Sobrou quem? E nessa aula, o 2 multiplica. O 2 saiu aqui e saiu aqui. Sobrou quem? X e o 5. Tudo bem? Caleb, então eu devo fatorar, até chegar os números primos, a fatorar todo o número? Não. Repara o seguinte. Você vai... Ó, importante. Anota aí. Você vai fatorar o número mediante a sua necessidade. Como assim, Caleb? Ó, eu tenho um 2 aqui. Qual é a minha necessidade? Eu queria que aparecesse um 2 aqui no 10. Faz sentido? Eu fatoro mediante a minha necessidade. Então eu fatorei o meu 10 de tal maneira que aparecesse o meu 2 aqui. Tá? Aí o 2 vai ser um fator comum. Eu coloco ele em evidência, destaco ele e coloco fora do parênteses. Beleza? Vamos lá. Próximo aqui. Letra B. 5a ao cubo mais 20 ao quadrado x. Caleb tá começando a complicar. Botou um monte... Calma, calma, amiguinho. Por partes. Igual o Jack. Por partes. Vamos lá. Quem eu quero que apareça aqui nesse... Eu tenho 5, tá? Então eu vou fatorar o meu 20 de tal maneira que apareça um 5 no 20. Faz sentido? Se der, né? Aqui no caso dá, porque 20 é múltiplo de 5. Então vamos trabalhar só com os números. 5. Beleza? Mais 5 vezes 4. Tudo bem? Por quê? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Faz sentido? 5 vezes 4 a gente sabe que é igual a 20. Tá. A parte numérica foi que eu consigo botar em evidências carinhas. Tá. E agora, esse a ao cubo e ao quadrado. Cara, lembra? Quando a gente comentou sobre potenciação e radiação. Então eu posso reescrever esse a ao cubo. Porque qual a ideia? Eu quero que nesse a ao cubo apareça o a ao quadrado. Então eu posso falar que a ao cubo é igual a ao quadrado vezes a. Lembrou? Por que, Caleb? Mesma base na multiplicação, eu somos expoentes. Caleb, mas é 2, mas não tem nada aqui. Lembra o seguinte. Quando eu tenho uma letra que não tem nenhum número em cima, significa que está o número 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, a ao cubo é a mesma coisa que dizer a ao quadrado vezes a. E apareceu o a ao quadrado que a gente queria que aparecesse. Estão comigo? Faz sentido? Vamos lá. Então vai ficar a ao quadrado vezes a. A gente sabe que é a ao cubo. E do outro lado, vai ter quem? Vai ter a ao quadrado vezes x. Tudo bem? Estão comigo? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Parte de parte numérica. Quem que a gente pode colocar a evidência? Muito bem. O 5. Botei o 5 em evidência. Quem mais eu posso colocar a evidência? O a ao quadrado. Botei a ao quadrado em evidência aqui também. Então, 5a ao quadrado. Sobrou quem? Desse lado aqui, saiu o 5, saiu o quadrado. Sobrou só o a. Muito bom. E do outro lado? Saiu o 5, saiu o quadrado. Sobrou 4x. É mais ou menos? Mais. Por que é mais? Porque eu vou repetir esse sinalzinho aqui. Pum! Sinalzinho pra cá. Então, vai ser mais 4x. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Um exemplo importante aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só pra não atrapalhar o meu carinha de baixo. Pronto. Um exemplo importante aqui. X ao quadrado mais x. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Como que a gente aprendeu? Eu vou fazer de um jeito que apareça um x aqui. Eu só tenho x e x desse lado. O x tem que ser o meu fator comum. Então, eu preciso colocar a evidência pra ficar bonitinho. Eu sei que x ao quadrado eu posso reescrever como x vezes x. Tudo bem? Beleza? Então, vai ser x vezes x mais x. Aqui tudo bem? De bola? Isso daqui é a parte de potenciação. Beleza. Vamos lá. Eu tenho x de um lado. Então, eu posso botar x em evidência aqui. E outro x em evidência aqui. Show de bola. Então, ficou x fora do parênteses. Esse x vai embora. Sobrou quem? X. E agora? E aqui? Sobrou quem? Não sobrou nada. Porque saiu um x. Ó, importante. Quando não sobra nada, sobra um. Profundo? Quando não sobra nada, coloca um. Então, ó. Mais um. Calé, por quê? Por que se coloca um? Porque você repara, quando a gente estudou multiplicação, a gente sabe que x e x é a mesma coisa que dizer x vezes um. Não é? Porque um vezes um número é um número. Um é o elemento neutro da multiplicação. Tudo bem? Então, quando eu tiro meu x, sobra quem? Um. Entendendo a jogada? Então, cortei. Sobrou nada? Coloco um. Mac. Lembrando, esse sinal aqui é esse sinal aqui. Tudo bem? Beleza? Essa é a parte de fatoração por evidência. Show de bola. Próximo. Fatoração por agrupamento. Cara, o que que é? Após colocar alguém... Opa, alguém tem um negócio aqui. Após colocar alguém em evidência, aparecerão outros fatores para colocar também evidência. É meio que a continuação da evidência. Botei evidência. Acabou? Eu reparei que depois que eu fiz evidência, aparece alguma coisa para eu botar evidência de novo. Faz sentido? Então, ó. Eu separei alguns exemplos aqui para a gente fazer, que vocês vão entender melhor. Repara o seguinte. Vamos lá. Eu olhei para essa parcela aqui. Para esse carinha aqui. Repara, eu tenho o A aqui. Eu tenho o A aqui. Então, dentro desse carinha todo aqui, dentro desse carinha todo aqui, eu consigo botar o A evidência. Então, vai ficar A que multiplica. Sobrou quem? B. Sobrou quem? C. Tudo bem? Beleza? Vamos olhar agora para a nossa outra parcela. Repara que eu tenho o X aqui. A, B, A, C. Repara que eu tenho o X aqui e repara que eu tenho o X aqui. Então, eu consigo colocar o X em evidência. Um, no lugar do X, o X é evidência. Então, vai ficar B ou X que multiplica B mais C. Beleza? O X saiu aqui e o X saiu aqui. Tudo bem? Beleza? JJ, geral junto. Eu fiz evidência dessas duas parcerias aqui. Desse cara aqui também. Show! Agora, repara o seguinte. Eu tenho B mais C aqui e eu tenho B mais C aqui. Eu tenho mais aqui. Então, eu tenho um outro fator comum nessa nossa nova expressão que surgiu. Então, agora a gente vai colocar B mais C em evidência. Vamos lá. Colocando B mais C em evidência, sobrou o quê? Parênteses. Cara, se aqui saiu B mais C, sobrou só o A. Beleza? O mais vem para baixo. Mais. Mais. Aqui saiu B mais C, sobrou o X. Vou de bola. De bola. Raleigh, como que eu sei que a minha conta está certa? Eu sei que a minha conta está certa? Primeiro, na confiança. Se você faz vários exercícios, você tem confiança que aquilo que você está fazendo está certo. Segundo, a prova real seria a gente fazer a distributiva. Então, se eu aplicar a distributiva aqui, em todos os meus elementos, eu vou chegar exatamente nesse carinha aqui, de cima. Meio que para conferir se está certo ou se está errado o nosso agrupamento. Tudo bem? Então, na verdade, o agrupamento nada mais é do que eu botar em evidência duas vezes. Ou quantas vezes não foram necessárias. Tá? Próximo. Letra B. X mais Y menos AX menos AY. Vamos lá. Desse X mais Y aqui, a gente não pode trabalhar muito não, né? Vou deixar ele quietinho aqui, por enquanto. X mais Y. Aqui, repara que eu tenho menos A aqui. Eu tenho menos A aqui. Olha o que eu vou fazer. Olha quem que eu vou botar em evidência aqui. Desse menos A, desse menos A. Eu vou colocar menos A em evidência. Beleza? Escreve de novo. Botar menos A em evidência. Show de bola? Por quê? Porque menos A é o fator comum entre os dois caras. Agora, o seguinte. Presta atenção. Quando eu coloco um menos em evidência, eu altero o sinal de todo mundo que estaria dentro do parênteses. Então, ao invés de ser menos X, vai ser X. Ao invés de ser menos Y, vai ser mais Y. Por quê, Caleb? Porque eu botei o menos em evidência. Se eu fizer a distributiva, eu tenho que dar menos AX menos AY. Se aqui fosse o menos, esse Y aqui fosse o menos, se eu colocasse isso daqui vezes isso daqui, seria menos A menos Y. Menos A menos Y, menos que menos dá mais. Então, não rola. Porque teria que dar menos A. Ou seja, o carinha de dentro, a gente vai alterar o sinal. Ao invés do menos, vai ser mais. Tudo bem? Beleza? Pegaram essa paradinha? Show. Agora, repara o seguinte. Eu tenho X mais Y aqui. E eu tenho X mais Y aqui. Vou colocá-los em evidência. Vou ter X mais Y em evidência. A, X mais Y. Um. Sobrou quem aqui? Ih, Caleb. Sobrou ninguém. Sobrou ninguém, eu coloco? Um. Sobrou ninguém, eu coloco um. Menos. O X mais Y aqui foi embora. Sobrou quem? O A. E acabou a nossa fatoração. Tudo bem? Show de bola? Vamos lá. Próximo exemplinho. Um pouquinho mais complicadinho. Ih, Caleb. Ferrou. Muito grande. Calma. Vamos fazer igual o Jack. Por partes. Tudo bem? Bora. Primeira coisa. Vamos trabalhar aqui nesses dois carinhas aqui. Quero trabalhar nesses dois carinhas. Depois vou trabalhar nesses dois carinhas. Primeiro, um de cada vez. Igual o Jack. Por partes. Eu tenho 18. Eu sei que o 18 eu posso reescrevê-lo como... Dois vezes nove. Né? Vou trabalhar 18. E eu tenho 63. Eu sei que o 63 eu posso escrevê-lo como nove vezes sete. Ou sete vezes nove. Tudo bem? Repara. Eu tenho um fator comum que é o nove. Beleza? Então a gente já achou um fator comum aqui. Então deixa eu fazer bem devagarinho, bem à parte. O dezoito vai ser dois vezes nove. O a ao quadrado, aqui o a ao quadrado, eu quero que apareça a. Então eu vou fatorar até de um jeito que me favoreça, que apareça o a. Então eu vou colocar a vezes a e o b eu não posso fazer nada. Tudo bem até aqui? Vou de bola. Menos sete vezes nove, vezes a, vezes... Ó, eu tenho o b ao quadrado aqui. Então eu vou fatorar de maneira que apareça o b. B vezes b. Essa aqui vai ser a nossa primeira parcela, tá bom? Show de bola? Tá. Quem que eu consigo botar em evidência aqui? Eu consigo botar o nove em evidência. Nove. Porque eu tenho nove aqui, saiu nove daqui, saiu nove daqui. Eu consigo colocar um a em evidência, ó. A. A. Então eu botei um a em evidência. Eu consigo colocar um b em evidência, ó. B. B. Vou botar aqui um b em evidência. E agora? Eu consigo botar mais o quê? Mais nada, né? Sobrou quem? Dois a. Beleza? Dois. E o a. E aqui sobrou quem? Menos sete b. Tudo bem? Tudo bem daqui? Show de bola. Vamos olhar lá a nossa segunda parcela lá. Show. Bom, eu sei que o meu oito eu posso reescrever como dois vezes quatro. Né? Tá. E eu sei que o vinte e oito eu consigo escrever como quatro vezes sete, né? Quatro vezes sete é vinte e oito. Show de bola. Então vamos colocar aqui. Dois. Quatro. A. X. Ao quadrado. Caralho, por que você não abriu o X ao quadrado? Porque repara o seguinte. Eu tenho o X ao quadrado aqui e eu também tenho o X ao quadrado aqui. Então eu não preciso fatorá-lo para colocar a evidência. Ele já está prontinho para ser colocado a evidência. Então deixa ele quietinho. Deixa o X ao quadrado lá quietinho. Menos. Em preto. Menos. Quatro vezes sete vezes b vezes X ao quadrado. Quem que eu posso colocar a evidência? Vamos lá. Eu posso colocar o quatro evidência. Quatro aqui. Pum. Quatro. Quatro. Botei quatro evidências. Quem mais? Eu posso colocar a evidência. Posso colocar o X ao quadrado. X ao quadrado é a evidência. Quatro X ao quadrado. Quem mais? Acabou, né? Sobrou quem? Sobrou dois A. Menos. Sete. Sete. B. Tudo bem até aqui? Beleza. Geral junto. Jota, jota. Excelente. Agora. Acabou? Acabou? Não. Não acabou. Por que não acabou? Porque agora eu consigo colocar o dois A menos sete B. Porque eu também tenho dois A menos sete B aqui. É um fator comum aos dois monômios. Faz sentido? Então, eu vou colocar dois A menos sete B é evidência. Então, vamos lá. Dois. Dois A. Menos sete B. De um lado. Sobrou quem? Esse cara vai sair. Sobrou nove A, B. Mais. Esse cara vai sair. Sobrou quem? Quatro X quadrado. E agora acabou. Tudo bem? Beleza? Pegaram a parada? Então, quando tiver a expressão feia, degusta. Degusta. Faz aos pouquinhos. Vai trabalhando a escadinha. De pouquinho em pouquinho, você vai chegando ao seu objetivo. Sem pressa. Sem pressa. De pouquinho em pouquinho, a gente vai fatorando, bota um evidência. Vai fatorando, bota uma evidência. E a gente chega na nossa resposta sem pressa. Tudo bem? Essa é a nossa fatoração por agrupamento. Show de bola? JJ, geral junto. Excelente. Próximo. Próximo tipo de fatoração é por identificação. A gente tem que lembrar agora dos produtos notáveis. Que através deles, a gente vai fatorar por identificação. É o meio que é a volta dos produtos notáveis. A gente vai ter um produto notável, só que entre aspas, aberto. A gente vai conseguir trabalhar deles assim. Então, por exemplo, olha esse carinho aqui. Eu sei que a mais b ao quadrado é o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Isso aqui tem que estar na veia. Na veia. Na veia. Na veia. Não está na veia. Isso aqui é muito importante. Tá bom? Então, eu vou ter aqui alguns exemplos para a gente trabalhar aqui. Tá? Cheguei aqui. Bom, x ao quadrado, você vai ver o com é bisurado. O com é fácil, porque eu vou agora te passar um bisuleb. O bisuleb é o bisuleb. O bisuleb é o bisu do calébio, que é o negócio que vai ser mastigado, macetinho, molinho. Qual que é o nome? Trinômio. São três monômios. Trinômio. Presta atenção. Trinômio. Apareceu um trinômio? A chance de você fazer o trinômio no quadrado perfeito é altíssimo. Você tem duas opções. Grava isso. Ou é trinômio no quadrado perfeito, ou é um outro que eu vou te mostrar, que é só um produto. Vou te mostrar daqui a pouco. Então, você só tem duas opções. Caleb, como que eu faço? Caleb, como que eu transformo isso daqui nisso daqui? Cara, simples. Muito simples. Você está vendo esse x ao quadrado? Tira a raiz quadrada dele. Tira a raiz quadrada do primeiro. Tira a raiz quadrada dele. Como assim? Raiz quadrada de x ao quadrado. Tira isso. Faz isso. Vamos lá. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Olha. Aumentei aqui. Raiz quadrada contou com a raiz quadrada. Sobrou quem? Só o x. Show de bola. Coloca ele aqui. X. Pega o último. Quem é o último? O último é o cara que não tem x. Pega o último. Tira a raiz quadrada do último. Quem é a raiz quadrada desse cara aqui? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. 2. Show de bola? 2. Bota o 2 aqui. Tudo bem? Raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada do último. Está vendo esse menos aqui? Coloca ele lá. Coloca ele lá. Menos. E agora, Caleb? Só fechar. Acabou. Acabou? Acabou. Raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada do último. Acabou. Raiz quadrada de x ao quadrado. X. Raiz quadrada de 4. 2. Acabou. É isso. Chegamos na nossa maturação. Difícil? Fácil. Chegou aqui. O que a gente faz? A gente faz a nossa verificação. Para saber se é um trono de quadrado perfeito ou não. Como que é a nossa verificação? A gente vai fazer duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Show de bola? Se der isso daqui, Mac, acabou. É um trono de quadrado perfeito. Se não der, a gente parte para as outras possibilidades. Aqui é só trono de quadrado perfeito. Vamos lá. X. 2 vezes x, vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Menos 4. X vai dar menos 4x. Tem menos 4x ali? Tem. Ok. Ou seja, é o trono de quadrado perfeito. E essa é a nossa fatoração. Mole? É só isso? Aham. Só isso. É só isso mesmo? É. Olha só o segundo. Vamos lá ver. Raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado. X. Raiz quadrada de 9. 3. Esse mais aqui veio de onde? Veio daqui, ó. No sinal que acompanha o segundo carinha. Então, de bola. Coloquei o quadrado em cima e acabou. Sério, colega? Sério. Foi a esquadrada do primeiro. A esquadrada do último, Mac. Agora, vamos fazer a nossa verificação. É importante para ver se a nossa resposta está certa ou não. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Deu? Deu. Então, ok. É o trono quadrado perfeito. Acabou. Tudo bem? Só isso. Só isso. Quadrado primeiro, quadrado último, Mac. Ó, mais um exemplo. Vamos lá ver. Raiz quadrada primeiro. Primeiro, x. Que é a esquadrada do último? 4. Acabou. Vamos verificar. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, vezes 4, 8x. Opa! 8x aqui é diferente de 9x, não é? É. Então, isso aqui não é igual. Isso aqui não é o trono quadrado perfeito. Isso aqui a gente tem que usar outra fatoração. Tudo bem? Então, eu quero destacar para vocês o quão importante a gente fazer a verificação. Raiz primeiro, raiz do último, verifica se é isso mesmo. Se não for, a gente faz outro tipo de fatoração que eu vou ensinar um pouquinho daqui a pouco. Se der certo, acabou. Mac, deu certo. Beleza? Vamos lá. Letra D, o nosso últimozinho aqui. Vamos. Raiz quadrada primeiro. Cara, é raiz quadrada de 4x quadrado. Então, raiz de 4, vai ser isso aqui. 1, 1, 1. Quanto eu vou dar isso aqui? Quem falou 2x? Muito bem. Mais ou menos. Mais. Raiz quadrada de 9y². Raiz quadrada de 9, 3. Ó, raiz quadrada de y⁴. Quanto é que dá? Bom, eu sei que y⁴ é igual a y², deixa eu até aumentar. Vezes y². Tudo dentro de uma raiz. Beleza? Um carinha sai, né? O bom. Um carinha saiu. Então, raiz quadrada de y² vai ser y². Mac? Porque um saiu, ficou y. Outro carinha sai, ficou y. Y vezes y. Y². Então, quanto que deu isso aqui? Deixa eu apagar esse negócio aqui, senão ela vai pôr aí o nosso quadro. Então, como ficou isso aqui? Raiz quadrada de y⁴, y². E coloca tudo em parênteses. Acabou? Não, vamos fazer a verificação. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Opa, a parte numérica bateu. A parte literal. X vezes y², xy². Opa, bateu. Se bateu, ok. Mac é o trono quadrado perfeito e essa é a nossa fatoração. Tudo bem? Beleza. Pegaram essa jogada. Excelente. Próximo. Diferença de dois quadrados. Vamos lá. Tem que estar na veia esse negocinho aqui, hein? Tem que estar na veia, hein? Qual que é o nome do treco? Diferença. Então, aqui eu tenho que ter um menos, que é a diferença. E eu tenho que ter dois quadrados aqui. Menos e menos. Caleb, se for mais, é mais, mais? Não, não é. É outra coisa. Tudo bem? Beleza? Então, como que eu faço esse, cara? Molinho. Molinho. Raiz quadrada do primeiro, x. Raiz quadrada do último, y. E faz um mais o outro, um menos o outro. Beleza? Raiz quadrada do primeiro, x. Raiz quadrada do último, y. Isso, gente. Tu me assusta. Raiz quadrada do primeiro, x. Raiz quadrada do segundo, y. E faz um mais o outro, vezes um menos o outro. Tudo bem? Olha o de baixo aqui. Raiz quadrada do primeiro. Raiz de 25 é 5. Raiz quadrada de m², y. Beleza? Raiz de 9, 3. Raiz de n², n. Então, vai ser a soma deles, 5m mais 3n. E o produto deles, a soma e a subtração deles, 5m menos 3n e acabou. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Mais um. Esse aqui é legal, hein? Esse aqui é legal. x à quarta menos 1. Esse aqui eu vou fazer devagarinho, com degustia. Eu sei que menos 1 eu posso reescrever como 1². Não posso? E esse x à quarta eu consigo reescrevê-lo como x ao quadrado ao quadrado. Lembraram? Isso aqui é técnica de potenciação. Quando eu tenho um parênteses, eu multiplico os carinhas em cima. Beleza? Show. Então, eu vou fazer o quê? Raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de x ao quadrado ao quadrado. Vai dar x ao quadrado. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui vai ficar raiz de x ao quadrado mais 1. Beleza? A soma e a subtração. x ao quadrado menos 1. Show de bola. Beleza? Excelente. Agora, para o seguinte. Presta atenção. Esse cara daqui também é uma diferença de quadrados. Por quê? Porque 1 eu posso colocar 1 ao quadrado aqui. Porque 1 ao quadrado também é igual a 1. Então, tem uma diferença de quadrados. Conseguiram enxergar esse cara daqui? Vou espirrar. Preia! Eita, prenga. Beleza? Enxergaram a diferença de quadrados aqui? Então, eu vou fazer a diferença de quadrados novamente aqui. Novamente. Esse outro cara. Caleb, eu posso fazer a diferença de quadrados nesse primeiro carinha aqui? Não posso. Por quê? Porque eu tenho mais. Se é a diferença de quadrados, por que eu tenho mais do que eu posso fazer? Não pode. Não pode. Se a diferença é menos. Se é mais do que a diferença. Está entendendo o negócio? Está difícil? Foi. Show de bola. E aqui? Raiz quadrada de x ao quadrado. Quem é? X. Raiz quadrada de 1 ao quadrado. 1. Então, vai ficar x. Opa. Em preto. X mais 1. X menos 1. Eu somo e subtraio eles. E agora acabou. Essa aqui é a nossa resposta. Tudo bem? Beleza? Estão comigo? Tranquilinho? J. J. Próximo. Pôr no nome o cubo perfeito. Tá? É basicamente a mesma coisa do quadrado perfeito. Só que a gente vai fazer com o cubo. Então, qual é o bizu? Eu tenho esse carinha daqui. Que é a ao cubo. Isso aqui tem que estar na veia. Tem que estar na veia. O nego tem que estar sabendo isso aqui. Igual a água. A ao cubo mais 3a ao quadrado b. Mais 3ab ao quadrado. Mais b ao cubo. Igual a a mais b ao cubo. E se vocês nunca pararam pra reparar... Aqui tem que estar abrindo um parêntesesinho. Daqui a pouco eu fecho. Da onde que vem esse 3? Esse 3? Tem um aqui. Tem um aqui. Da onde que vem esses caras? Da onde que vem esse... Cara, eu vou te dar o bizu. Mais bizurado do mundo. Agora. Abri um parêntesesinho de produtos notáveis. Vou até passar os slides e daqui a pouco eu volto. Bizuleb. Bizurado, bizurado master. Vocês lembram ou conhecem um cara... Um triângulo famoso chamado Triângulo de Pascal? O que é o Triângulo de Pascal? É um triângulo que a gente monta assim. A gente monta... Parece brincadeira, mas na hora vai dar bom. A gente bota um 1 aqui. E aqui eu boto o 1 e o 1. Show de bola? E aqui embaixo, nesse carinha aqui do meio, eu vou colocar a soma desses dois caras. Eu começo com 1 e termino com 1. Então, eu comecei com 1. 1 mais 1, 2. Deixa eu até tirar esse negócio aqui. Começa com 1. 1 mais 1, 2. E termino com 1. Começo com 1 e termino com 1. Começo com 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 3. E 1 mais 0. Aqui seria como se fosse o 0, tá? 1 mais 0, 1. Então, entendendo a parada? Começo com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. Tão entendendo a jogada? É meio engraçado. Parece que a gente está brincando de número. Mas esse negócio aqui, você vai ver daqui a pouco a bruxaria. Começo com 1. 1 mais 4, 5. 1 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Começo com 1 mais 0, 0. Cara, isso daqui, meu parceiro. Isso daqui é bruxaria. Que eu vou até desenhar aqui um chapéuzinho de bruxo. Isso aqui não é de Deus não, ó. Até com a mágica aqui, ó. Isso aqui não é de Deus não, ó. Olha só. Repara, aqui eu tenho... Isso aqui eu posso ir até o infinito e além, tá? Eu tenho várias coisas legais sobre o trânsito de Pascal. Várias curiosidades. A primeira é o seguinte. Que esse cara daqui é como se fosse as potências de 11. Então, 11 elevado a 0 igual a 1. 11 elevado a 1, ó. 11. 11 elevado ao quadrado, ó. 121. 11 elevado ao cubo, ó. 1, 3, 3, 1. 11 elevado a 4ª, 1, 4, 6, 4... É, tem potências de 11. É outra coisa bizarra. Depois você pode... Confira aí. O Tchucarab não tá falando mentira, não. Outra coisa legal é que a soma das linhas... Tão de potência A2. Eita. Fá ela. Tão de potência A2. Calma aí. Vou botar rapidinho meu computador pra carregar que a bater tá acabando. Corre. Ai. Corre. Meu Deus. A live vai cair. Não. Eu já falei muito. Corre, 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 corre. Quero uma tomada aqui. Tomada, tomada, tomada. Não. Acelera. Ai, o negócio não quer abrir, meu Jesus amado. Ai, Jesus. Vai rápido, rápido. O que? Ai, quando a gente fica nervoso, o negócio não vai. Vai. Vai, bota aqui. Botei aqui. Nossa, o negócio caiu. Caralho. Não tô brincando. Não vou... Tô botando desespero.